Há muitos anos havia uma bela índia chamada Yara. Ela possuía uma belíssima voz e era querida por todos da sua tribo. Ela também era uma excelente guerreira, sendo mestra do arco e flecha e corria rápido como ninguém. O pai de Yara era o pajé e não poupava elogios para sua amada filha. Porém, seus dois irmãos mais velhos morriam de inveja de Yara, achando injusto que uma mulher tivesse tantos atributos e fosse tão respeitada. Sendo assim, eles tramaram um plano para matá-la. Numa tarde tranquila, Yara voltava para sua tribo, quando de repente... Foi emboscada. Yara fugiu de seus irmãos, mas eles a perseguiram com estacas afiadas. A Índia lutou com seus irmãos até suas últimas forças e quando se deu conta, viu que havia matado os dois. De repente, os homens de sua tribo, incluindo seu pai, se aproximaram, ouvindo o barulho da briga. E lá eles viram os dois índios mortos no chão. Yara tentou se explicar, dizendo que fez aquilo para se defender. Mas seu pai, o pajé, não quis ouvir. Tamanha era sua fúria. Eles prenderam Yara e fizeram um breve julgamento. Decidiram que ela deveria pagar com sua vida pela morte de seus irmãos. E por isso, foi jogada no rio. A Índia tentou se salvar, mas as águas a tragaram. E ela se afogou. A mãe Lua, compadecida pela pobre Índia, resolveu ajudá-la. E magicamente, transformou Yara em uma sereia. A partir daquele dia, Yara tornou-se protetora dos rios, conhecida como a mãe das águas. Ao entardecer, quem se aproximasse do rio, podia ouvir o belíssimo canto de Yara e ficaria preso pelo seu encanto. A sereia, então, levava suas vítimas para o seu mundo subaquático, da onde elas nunca mais saíam. A sereia, então, levava suas vítimas para o seu mundo subaquático, da onde elas nunca mais saíam.